Você largaria o direito para vender geladinho? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do Fernando que largou a profissão de advogado ou de passar em um concurso público na área do direito para fazer geladinho e vender esses geladinhos em uma bicicleta. Eu acabei de ver uma entrevista com ele e eu vou rodar essa entrevista para você também conhecer essa história. E o mais interessante da história do Fernando é que hoje em dia ele ganha mais dinheiro vendendo geladinho do que na profissão do direito. Mas é isso então, vem comigo para a gente ver junto a história do Fernando. Você seria capaz de trocar o direito para vender din-din na rua? Pois um cara que conseguiu é o Fernando. O Fernando, ele veio da Bahia, está morando aqui em Brasília e hoje ele ganha mais do que se ele estivesse trabalhando na profissão dele. É isso, Fernando? É isso mesmo, cara. Eu abandonei, quer dizer, deixei o direito de lado para poder corretar no meu sonho. Vim aqui para Brasília para estudar para concurso e acabei descobrindo geladinho, que é a minha empresa de din-din. Esse aqui, por exemplo, salário de fruta com água de coco, 100% natural, zero açúcar, super saudável. Esse é o barato, não é só o din-din que ele vende, ele vende um din-din diferenciado, é isso? É, o conceito mais saudável, a gente usa o açúcar demerara nos da fruta, que é um açúcar mais saudável, menos processado do que açúcar cristal. E tem outros, com caldo de cana, por exemplo, um din-din de caldo de cana, o pessoal fica, pô, caldo de cana é isso, caldo de cana. Tem chamate com hortelã. Tem um que é de chocolate que eu tomei agora, que é maravilhoso. Chocolate com banana, uma fatia de banana dentro, o pessoal vai saboreando a bananinha até o final. Enfim, além de ser uma food bike, porque é tudo medido em uma bicicleta, tem aquela coisa dos sabores inovadores, diferentes. Como é que você faz essas vendas, Fernando? Sempre pedalando aqui? Sempre pedalando, no final de semana aqui no parque da cidade, né, eu sou músico, né, e como um bom músico, a gente quer escutar sempre uma boa música. E a minha bicicleta tá com a minha caixinha aqui, que me acompanha, ó. Aí eu vou seguir. Mas você é baiano, eu achei Carachá, cara. Nada, baiano, eu gosto de música também, é diferente também, eu gosto de tudo praticamente. Mas o forte, na verdade, é a música boa de qualidade. Sendo boa de qualidade, pode ser axé, pode ser... Atrai público também? Atrai, a galera que experimenta, fala, pô, sua música de qualidade, hein, é sinal que o Didi também é bom, tal. São vários elogios com a música. Mãe, eu quero, mãe, eu quero! Você gosta de chocolate? Gosto. Gosta muito? Eu gosto de chocolate. Chocolate com morango, pode ser? Pode. Ok. Epa! Epa! Experimenta aí. O que você achou? Gostosão! É mesmo? Mesmo? É diferente dos outros? Muito. Por quê? Porque é mais gostoso, mais cremoso. É? É. Na verdade, nosso Didi cremoso de chocolate, por exemplo, ele é feito que nem brigadeiro. Bota na panela, né, como se fosse fazer um brigadeiro, espero pegar uma consistência. Quando ele fica bem cremoso, quando ele ferve, né, eu desligo, espero esfriar, aí põe o fruta, o morango, o banana, e enrola no saquinho, fecha e bota pra congelar. E fica assim? Por isso que fica bem cremoso, com gosto de brigadeiro mesmo. É um Didi diferenciado esse? É, eu digo que é um Didi gourmet, né? Mas e o preço? O preço é popular. O preço tem de 3, tem de 4, tem de 5. São 150ml do saquinho, se for comparar com o picolé, que só tem 40ml, quase 3 vezes mais do que um picolé e o valor de 3, 4, 5 reais, tá muito barato, gente. Agora, sabe quem é que faz o Didi? Quem que é? Quem é? Você mesmo? Sou eu mesmo, cara. Eu faço, eu compro, eu vendo. É assim, eu tinha umas receitas que minha avó já fazia em casa, né? Como manga com artelã, aí eu peguei essas receitas da minha avó e coloquei em prática e acrescentei algumas coisas a mais. Então sou eu que faço, eu que boto a mão na massa e produzo os gustos de Didi, do Geladindim. E ainda sai pedalando pra não ficar barrigudo, viu? Justamente. Desde que comecei esse projeto do Geladindim, essa empresinha, eu emagreci 8 quilos. Agora não é só a ideologia, não. Também tem a questão da grana na parada. Hoje, o Fernando ganha mais do que se ele estivesse trabalhando no serviço público. É isso, Fernando? É isso, cara. Inicialmente eu vendia final de semana só. Só que o que eu vi que estava começando a crescer o mercado, eu resolvi vender todos os dias. Então se a pessoa for todos os dias pra rua vender, tira em base de 4 a 5 mil reais por mês, que é um salário de um servidor nível médio hoje em dia, né? Então tá dando pra pagar as contas e reinvestir no nosso projeto. Que inclusive já tem em Salvador, já tem em Florianópolis. É tudo com a família, meu irmão que toma conta em Salvador, meus primos tomam conta em Florianópolis. Então o negócio tá crescendo, é isso? Tá crescendo, graças a Deus. Por enquanto com a família, mas em breve a gente vai estar com vários filiais ali do Brasil. Com certeza você vai vendo na sua cidade o Geladindim, com certeza. A pergunta aqui é a seguinte, Fernando. Tá feliz? Olha, não precisa nem dizer, né? Sorriso estampado no rosto, faço o que eu gosto. Não tem chefe pra poder ficar mandando fazer isso ou aquilo, horário. Eu faço meu horário, eu faço minha clientela, os clientes todos gostam. Não tem por que não estar feliz, irmão. Meu amigo, o Fernando, é só notícia alguma. Com certeza. Agora, eu quero saber o que você achou dessa história. Gostou? Não gostou? Você faria esse tipo de empreendimento, de fazer geladinho pra vender? Ou algum outro tipo de empreendimento, algum outro tipo de negócio? Se sim, ou se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, me dizendo qual foi a lição que você tirou desse vídeo. Por fim, eu quero te contar qual a lição que eu tirei desse vídeo e dessa história do Fernando. A lição que eu tirei é que não existe apenas um caminho pra você alcançar os seus objetivos. Que existem diversos caminhos e você precisa escolher aquele que mais se adequa a você. No caso do Fernando, foi mais interessante ele largar o direito pra se dedicar a outras áreas e pra outros negócios. No meu caso, por exemplo, eu tenho formação de engenheiro civil, mas atualmente eu não estou atuando como engenheiro realmente. Eu decidi trocar de área de atuação e hoje em dia eu me considero um educador financeiro. A pergunta que realmente fica é, qual que é o seu caminho? Qual que é o caminho que você quer seguir pra alcançar os seus sonhos? Deixa aqui embaixo também um comentário me dizendo que caminho é esse. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!